Mais caro nestes primeiros meses do ano. Queda na produção de hortaliças e mesmo consumo elevam preços. Universidade Gaúcha desenvolve estudo pioneiro sobre saúde mental. Novo Hamburgo vota na continuidade do projeto atual. Luiz Lau, irmão do PT, é eleito prefeito. Boa tarde. A partir de agora, doenças como depressão e Alzheimer podem ser diagnosticadas na própria residência do paciente. Um programa de saúde mental prepara profissionais para avaliação psicológica de pessoas acima de 55 anos. As doenças não são de fácil diagnóstico. O fato é que aflingem grande parte da população acima dos 60 anos, segundo uma pesquisa do Instituto de Geriatria e Gerontologia. No estudo foi constatado que 40% dos idosos estavam com depressão, 16% deprimidos no momento, 9% teve uma demência diagnosticada e 50% se queixaram de pouca memória. A demência acontece a partir dos 60, 65 anos, o mais frequente, e isso vai dobrando a cada 5 anos. Então, depois dos 80, 85 anos, quase metade dos indivíduos vai ter demência. Então, é uma doença muito frequente. A PUC, em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde, desenvolveu o programa de envelhecimento cerebral na região leste Lomba do Pinheiro e Partenon. A partir deste mês, serão cadastradas cerca de 10 mil pessoas acima de 55 anos, atendida pela Estratégia Saúde da Família. A medicação para a saúde mental só funciona assim de cada cedo. A ideia, então, é diagnosticar a doença antes mesmo de se manifestar. A gente sabe hoje que a doença, na verdade, antes de aparecerem esses sintomas, a doença já começou uns 10 anos antes. Então, se a gente tiver algum indicador que consiga identificar que o indivíduo já está com a doença antes mesmo de aparecer os sintomas, é o ideal. 34 equipes são treinadas em grupos. Ao todo, serão 140 agentes capacitados. O resultado virá através da transferência de conhecimento entre os pesquisadores e assistentes de saúde. Aos poucos, e até com a ajuda da capacitação, a gente está analisando coisas que a gente nem percebia no idoso, entendeu? Tu fazendo as perguntas certas, tu até consegue detectar por escala quando é grave e quando não é. É uma questão de saúde pública, porque você tem muito idoso, então começa a ter muita doença relacionada com o envelhecimento. Então, a ideia é a gente conseguir prevenir e melhorar a qualidade de vida desses indivíduos que vão ter uma doença relacionada com o envelhecimento. E nesta segunda-feira, o Cine de Porto Alegre começa a receber solicitações para a confecção da carteira de trabalho. Hoje de manhã, o governo do Estado assinou um convênio com a Delegacia Regional do Trabalho para a emissão do documento. Essa necessidade era atendida antes pelo Tudo Fácil. O Cine fica na Avenida Sepúlveda, sem número, esquina com a Mauá, no centro da capital. E as vagas de emprego temporário estão disponíveis no período de Páscoa em todo o Brasil. De acordo com a pesquisa realizada pela Associação Brasileira das Empresas de Serviços Terceirizáveis, a previsão é de preenchimento de mais de 70 mil postos de trabalho até o final de março. O momento é bom para quem busca uma chance no mercado de trabalho e quer ganhar um dinheiro extra. Para a gerente dessa empresa de seleção, com o fim das férias, a procura por empregos temporários aumentou, mas ainda existem vagas. E agora a gente está fechando todas as vagas. Atualmente estamos com 97 vagas, das 709 abertas. E para conquistar uma vaga, é preciso, entre outros atributos, ter facilidade para trabalhar em grupo. Ele tem que ter ensino médio completo, acima de 18 anos, ter boa comunicação, ter disponibilidade de horário, ter vontade e principalmente ter perfil de vendedor, que esse é o principal. Rafael ficou desempregado por pouco tempo. Viu na vaga temporária de Páscoa, a oportunidade de retornar ao mercado de trabalho. A empresa dá bastante oportunidades, eu converso direto com eles e estamos fazendo trabalho para poder ser efetivado. Depois de nove anos em empregos temporários durante a Páscoa, Luciane foi efetivada como funcionária de uma grande empresa de chocolates. E tem dicas para quem quer seguir trabalhando depois da temporada. Tem que cumprir o horário, tem que ter responsabilidade e trabalhar, né? Trabalhar e mostrar o que a gente tem para oferecer para as crianças, para os clientes. É isso aí, ter compromisso, né? Luiz Lauerman, do PT, é eleito prefeito de Novo Hamburgo. Ele foi escolhido com quase 56% dos votos, de um total de mais de 144 mil eleitores. Lauerman obteve o apoio de aproximadamente 70 mil e 500 pessoas. 47 dias de campanha e Novo Hamburgo voltou às urnas no domingo para eleger o novo prefeito. Mas muitos mesários não apareceram. Nós tínhamos um mesário que já não tinha vindo na outra eleição, então ele não foi convocado nessa. E a nossa outra mesária não veio, né? Então nós ficamos de dois só aqui. O fato de não ter tido a convocação formal, de não ter tido prazo para fazer isso, de repente pode ter influenciado. Também o fato de ter sido o período de férias das pessoas, né? Também pode ter influenciado por essa falta mais expressiva. Tínhamos um banco de suplentes, de mesários suplentes que a gente mandou para as sessões. E fizemos algum remanejo de algumas sessões que tinham quatro mesários, outras dois. A gente botou as pessoas para pelo menos ter três pessoas em cada sessão. O cartório eleitoral ainda precisou trocar uma urna eletrônica, mas no geral o pleito foi tranquilo. A apuração dos resultados das sessões, entregues em pendrives, iniciou meia hora depois do fim da votação. As militâncias dos dois partidos acompanharam dois comitês. A eleição suplementar acontece aqui em Novo Hamburgo porque o vencedor da eleição regular de outubro passado, com 53% dos votos, teve o registro cassado pela justiça eleitoral. Esse candidato, na verdade, foi reeleito porque trata-se do atual prefeito da cidade, Tarcísio Zimmermann. Eu achei meio complicado, assim, né? Porque não ter, assim, aquele... definido, assim, o candidato, né? Ter essa... então, eu acho que prejudica muito o nosso eleitor, né? Ah, pra mim não faz diferença. É bom sair de casa e vir fazer voto outra vez, né? O candidato do prefeito, Luiz Lauerman, do PT, herdou a preferência e somou votos. Foi eleito com 55,84% dos válidos apurados. Paulo Copchina, do PMDB, desejou sorte ao oponente. E agora cabe, sim, cumprimentar o nosso adversário que logrou êxito, ganhou a eleição e que seja muito feliz e meus parabéns a ele. Lauerman agradeceu a votação. Aproveitar a oportunidade de agradecer a população de Novo Hamburgo pela confiança, pelo voto e pela campanha alegre. Nossa campanha foi uma campanha extraordinariamente alegre, propositiva e que teve, por parte majoritária da população, uma participação, não só de ir votar, não, uma participação militante e engajada. A festa em frente ao comitê foi debaixo de chuva. Enfim, Novo Hamburgo tem prefeito. E no município de Eugênio de Castro, no Nordeste Gaúcho, o candidato Doutro Steglisch, do PSDB, foi eleito prefeito da cidade. Doutro fez cerca de 54% dos votos. E assista depois do intervalo. As hortaliças tiveram em todo o país um aumento médio de aproximadamente 30% nos primeiros meses do ano, por fatores climáticos e baixa produção. Os dados são do Instituto Brasileiro de Economia, da Fundação Getúlio Vargas. Os consumidores estão pagando mais caro pelas hortaliças nesse início de ano. Segundo este produtor rural, a demanda cresceu, mas a produção não acompanhou o ritmo, provocando a elevação de preços. Baixou a média por hectares. E daí o pessoal, assim, vamos dizer, o pessoal do Centro-Oeste, Minas, São Paulo, está pegando muito na nossa região. Então ela está numa falta no Brasil inteiro, né? Então isso equilibra o mercado, vamos dizer. Faltou em Minas, o pessoal vem buscando na nossa região, Caxias, da Serra Gaúcha, aí o preço sobe, né? O tomate teve uma das maiores altas. No varejo de Porto Alegre, o legume sofreu um aumento de 36,77% entre os meses de janeiro e fevereiro. A maioria do escariote investiu no crescimento da produção, apostando na alta dos preços. Quando a tendência é o preço ruim no ano, no ano seguinte é melhorar um pouco. Então nós jogamos sempre um pouco ao contrário. Mas normalmente o pessoal joga sempre assim, ó, foi bom, quer plantar mais. Para o economista Márcio Silva, a elevação dos preços no mercado está associada à relação de oferta e procura. Quem tem o produto está colocando o preço que o mercado paga. Então, dependendo da região em que o produto é feito, é plantado, é colhido, quem consegue ter o produto está vendendo mais caro. É a lei da oferta e da procura. Então, nós tivemos altas muito expressivas. O tomate subiu mais de 100% em 12 meses. Os agricultores do litoral gaúcho transformam uma matéria-prima que seria descartada, as fibras de bananeira, em peças de decoração e utilidades domésticas. Uma aula de ecologia e criatividade. Dizer que bananeira que já deu cacho não tem mais valor é uma expressão equivocada para essas mulheres. Elas utilizam a fibra do caule da planta para criar peças que, além de levantar a autoestima, rendem uma graninha extra no bolso. Quando tu vendeu a tua primeira peça, como é que foi assim? Ah, foi bem interessante, né? Foi assim um dinheiro que tu fez o teu trabalho, né? E já começou a me dar uma renda que já me ajudou, me ajuda bastante, sabe? Daí eu trabalho, eu vou muito para a roça, sabe? Mas sempre que eu tenho meus tempinhos vagos, eu estou em casa, estou fazendo. Casada com um produtor de bananas em Mampituba, Lília encontrou nos trançados e teares com fibras de bananeira um prazer a mais. Depois de aprender a lição direitinho, ela virou professora. Uns meses atrás eu dei um curso, foi realizado pelo CRAS, a prefeitura, e desse aí já saiu mais umas oito artesã agora. Mas para que o material fique prontinho para tecer, tem uma caminhada que exige técnica e muita atenção. Cestos que podem ser usados como fruteira, porta-pão ou arranjos de mesa. Descanso de panela, decoração para vidros de mantimentos e distintos chapéus. São algumas das peças que elas fazem com a ponta dos dedos e praticamente sem nenhum custo. Esse tapete, por exemplo, foi confeccionado totalmente com materiais reaproveitados. Além da fibra da bananeira, o cordão foi reutilizado após a tecelagem do fumo, que também é produzido na região. E este colorido azul vem dos sacos plásticos utilizados para proteger o cacho da banana. São transformadas em tirinhas, abertas em quatro partes ainda, cada uma tem um nome. E elas secam, ficam pequenos cordões, assim vamos dizer, que elas trabalham. Aí juntam aí, dependendo da peça, juntam o cordão cru, ou então algum reaproveitamento ainda de outro material, que é o caso dos tapetes, que elas tecem com o aproveitamento do saco, que é usado para a proteção do cacho da banana. O fio também, que é utilizado na tecelagem de fumo, que é tudo coisa reaproveitada. Estão fazendo um trabalho para o meio ambiente, a favor do meio ambiente, e agregando valor e transformando em peças que podem enriquecer um pouco mais a renda familiar. A seguir, você fica com o programa Estação Cultura.